Sula, eu tenho a fantasia, então não consigo visualizar nenhuma das minhas ideias. E 90% dos estudos que eu tô fazendo é de cópia. Você tem alguma dica? Tem um artista chamado Howard Lyon. O Howard é um cara que ele é muito dependente de referência. O trabalho dele é fantástico. Quando ele tá planejando a ilustração, ele não vai se preocupar em fazer um desenho nem próximo de finalizado. Esse aqui é o sketch dele. E aí, quando ele termina essa pintura, a pintura tá desse jeito. Sketch, né? Pintura. Parte do sketch é realmente pra planejar a composição. Se você tem a fantasia, não tem problema nenhum, porque você não tá preocupado em pintar nada de cabeça. E ele vai produzir as referências, ó. E depois ele vai fazer uma montagem com as referências direitinho, ó. E aí ele produz a pintura finalizada. Ele não precisa fazer nada de cabeça. E sim, ele tem um patron. O patron dele é cheio de referência fantástica. A fantasia é só um jeito de trabalhar que vai ter requerimentos específicos. Então, não se desesperem se tiver a fantasia. Tá tudo bem.